Já no clima de festa junina, o forró da melhoridade dessa semana foi no estilo de São João. Com comidas típicas e bebidas, os idosos também celebraram os aniversariantes do mês. As nossas tradicionais quarta-feiras, a gente toda quarta tem um forró pra eles. A gente fez em clima junino, com comidas típicas também. E já aproveitando e vamos fazer o aniversariante do mês. Todo mês a gente comemora, a gente já optou por fazer hoje. A gente fazia uma coisa diferente e já reunia todos eles. Já animados. E já preparar também pro Arraiá do dia 8. Sim, hoje já estão dançando, já estão ensaiando, já fizemos as oficinas, já fizeram as bandeirolas, estão todas prontas. Centros de mesa, aí falta pouquinha coisa aí pra alinhar, já tá tudo no ritmo. E a população que ainda não procurou, né, pra comprar as suas cartelas, é só procurar pra participar da festa. Sim, a própria terceira idade, os membros do nosso grupo estão vendendo as cartelas. Então cada um deles vai vender cinco cartelas pra poder ganhar a sua. Então pode procurar diretamente eles ou pega a informação com a gente, a gente indica certinho quem comprar e garanta já a sua vaga lá. É bom não ficar de fora do Arraiá. Não, não fica de fora não, vai ser muito bom. Dá pra ver aqui hoje, a animação, eles já vêm trajados, tá todo mundo animado. Que leva, que leva, que leva, que leva o seu coração.